Fala, galera do Integral TV! Estamos aqui num vídeo super importante, que vai ser a seleção das atletas de base pro time da Integral Médica. E nada melhor do que a nossa Miss Olímpia, nossa referência e autoridade no esporte pra dar o seu veredito nessa seleção, o Isa Pescibe, presente aqui com a gente. Uuuuuh! Meu Deus! Que resposta, Feliza! Os meninos do Brasil Body for the News e o Magrão... Salve, família! Ó, já mostrou pra ir pra vocês, viu? Esses três são responsáveis por estar de olho aí na galera. São os olheiros e essa galera é de base. Então, se você é atleta, tá começando agora, aspirante, natural, sem ser natural, você que quer uma oportunidade, fiquem de olho, hein? Porque esses três aqui são responsáveis por esses olheiros dos atletas mais novos, da galera que tá iniciando aí, pra entrar numa Integral Médica, pra conhecer o CT... Manda mensagem no direct! Ó, uma dica, uma dica pro pessoal que quer mostrar o shape, pra gente acabar olhando ali o perfil, story, mano. Story, marca a gente, porque é mais fácil, porque aparecem aqui no Instagram as menções, aí dá pra gente dar uma olhada mais rápido. É, quem sabe você não pode ser o próximo de estar aqui participando de uma seleção. E pra quem acompanha a gente, a Brasil Bodybuilding News, sabe que a gente fez esse post, alguns meses atrás, falando que a gente tá atrás de um atleta, biquíni, até 22, 23 anos, pra fazer parte do time de base da Integral. Pra quem não sabe, a Integral tem um time de base, a gente solta conteúdo no canal da Integral, né? E a gente fez esse post, em collab com o Donari e o Cruz, e esse post, Isa, teve 20 mil comentários. Caralho, Deus do céu! 20 mil comentários? Não, eu recebi muito direct, as meninas mandando mensagem, querendo entrar. Porque que oportunidade, né? Eu lembro quando eu comecei pra entrar em uma marca, era muito difícil, ainda mais na Integral Médica. E agora ter essa oportunidade de estar aqui, viver essa experiência de poder estar treinando um CT, ser moldada dentro de um CT que tem grandes atletas, grandes nomes, e eu poder também passar toda a minha experiência pra essa atleta que vai entrar, é muito gratificante, é uma oportunidade única, que quando eu comecei eu não tinha isso. Então, vocês têm que aproveitar essa oportunidade. Lembrando que a gente já fez uma pré-seleção, a gente tem alguns atletas, a gente vai variar, e a partir dessas 8 atletas, nós vamos escolher 5. Então, 5 meninas, no próximo vídeo, elas estarão aqui presentes pra conhecer o CT, conhecer os atletas, vivenciar como que é o universo, né, de um centro de treinamento de alta performance, né, o único com o selo Olímpia. Então, assim, é totalmente diferente, você só entende quando você tá aqui dentro, e essas meninas vão ter oportunidade de conhecer, ter essa vivência, e serão avaliadas num olhar mais técnico pelo Cruz e pelo Donaire. Então, teve a pré-seleção, hoje a gente vai tá fazendo a seleção pras meninas virem aqui pessoalmente, né, então serão 5, e aí o próximo vídeo vai ser essa avaliação mais técnica, que vão ter que mostrar o shape, vai ter que ser a avaliação. E foi um garimpo, né, porque tipo, 20 mil comentários, aqui tem 8 atletas, e vai ser selecionado 5, então, pô, tá, bota oportunidade, hein, mano. A oportunidade da vida, pra lá de novo, copo demais. E só um adendo, né, que eu acho interessante a galera saber, que nós precisávamos que fossem atletas de perto, né, então, as atletas que são de outros estados, ia ficar mais difícil esse contato e essa vivência dentro aqui do CT. Então, essas meninas, esse garimpo foi feito dentro desses pré-requisitos, né, a questão de idade, a questão de estarem aqui por perto. Pô, peraí, antes de começar, antes de começar, pra ficar bacana, pra ficar legal, vou pegar o MyWayzinho ali pra... Opa! E aí, vidão de surfista, hein, é só curtição. MyWay, sem leite, baixo carbo e muita proteína. MyWay, a proteína de quem conhece. É a proteína? E olha só, você aí que não conhece o MyWay, gente, ele faz parte da minha rotina real. Por quê? Porque ele é muito versátil, uma proteína pronta, você consegue, inclusive, se você tá num fim de semana, por exemplo, com os amigos, colocar ali no cooler geladinho, então você consegue bater a proteína, não sair da dieta e tem 19 gramas de proteína. Esse de café... Ô, de café é top, hein? Olha, meu preferido fica ali entre chocolate e coco. O meu é chocolate, o número 1. Eu gosto de chocolate, Nami. Pra mim, de café, é top. Mano, eu tô entre o chocolate e o café. É, o café é muito depois mesmo. É, eu vou em chocolate, é, chocolate primeiro. A primeira atleta é a Luisa Páfaro, de 19 anos. Ela foi top 1 no campeonato Favela Classic. A intenção, gente, de pegar uma atleta nova e tudo, é realmente pra gente poder moldar ela. E vamos lá, eu ganhei o Olimpia com 22 anos. Então, a gente pegou mais ou menos isso de referência também. Quem sabe a gente tenha uma próxima atleta aí com 22, 23 anos ganhando o Olimpia. Sim. Qualquer seleção de atleta, ela já é muito importante. Mas quando você escolhe de base, né, ela tem um peso ainda maior, porque é onde você vai moldar e vai descobrir, né, o talento. E dá pra deixar do jeito certo desde o começo, digamos assim, né, fazendo a coisa certa. É, eu acho importante a gente falar, até pra vocês aí de casa ficarem com um olhar mais afiado, e aí você pode falar melhor do que eu, quais são as características de uma boa biquíni? É, o que eles estão olhando? Linha de cintura, então você tem que ter o ombro um pouquinho mais ressaltado, a cintura fina, não precisa ser extremamente fina, mas tem que ter ali uma, você tem que olhar e ver que tem ombro mais destacado, a cintura mais fina, o quadríceps não pode ser muito grande, posterior de glúteo, ou posterior de perna e glúteo, tem que ter uma leve marcação, só que não pode estar nada fibrando. Sim. E principalmente o condicionamento que é muito difícil na biquíni, porque você não pode estar nem muito soft, mas também não pode estar muito hard, é um equilíbrio. E de linha é ombro, cintura e glúteo. Boa. Sem quadríceps marcando o mundo. 16 anos. 16? Caraca. É a mais nova do clube, mulher? É a mais nova. Já tem, já confetiu. Foi pra cima, hein? Horsepower. É fininho, fininho. Tem lá embaixo. Ali. Bom. Caraca. Olha, que legal, velho. 16 anos. Nossa, a maninha bonita, né? É. A maninha diferenciada, né? E é uma trata boa pra lapinar. Sim, né? É bem jovem. É bem jovem, tá no começo, né? Sim. A marcaçãozinha de ombro, muito sincora firme. Tenho curiosidade sobre ela. Natural. Opa! É, com essa idade, né? É, 16 anos ali. Seria até... Caraca, tipo... Essa aí. Tá forte na lista, hein? Tá forte. Chegou forte essa aí. Então a cintura vina. Tem volume de glúteo. Tem de costas? Comparada, por exemplo, com a outra. É o quadríceps, o tamanho encaixado. Mas a linha da última é muito bonita. 16? Nossa, é de 16 anos você entrar com o time de base da Integral Médica. Foi forte. Você... Né? Sim, né? Demais. Era aqui de São Paulo? Ela é. Essa aí tá forte. Calma, P. Como que é o sobrenome dela, Magrânia? Não sei, bota aí de novo. B. É pra eu ler. Ana B. Ana B. Ana B. Loma Donati. 20 anos? 23 anos. Essa já é mais velha. A gente pode ver que ela já tem maturidade no físico, né? É uma atleta mais experiente. Já foi duas vezes overall. Sete vezes, viu? Sim. Essa já tá mais avançada. Se eu não me engano, ela fez a temporada no ano passado lá nos Estados Unidos. Ah. Ela competiu duas vezes lá nos Estados Unidos no ano passado. Aí você percebe maturidade bem diferente. Muda, tá? Muda, muda, muda. Aquela ali, do check-in. Essa aqui? Não, ali em cima. Ela tá de frente e costas. Aí. É um funcionamento diferente, né? Sim. Mas a linha é bem bonita. Ó, a Iseta já tá ali, ó. Tô aqui, ó. Tá anotando ali, ó. A Iseta tá anotando ali. Ah, e detalhe, né? Além do físico, a gente tá olhando outras coisas no perfil que é com outro olhar, né? Tipo, a mídia da pessoa. Como ela se importa, se ela é associada, né? Ela é uma letra. Que tudo isso conta, né? Que o jogador tem que ter um perfil legal também, né? Não dá pra separar, né? Tipo, você é uma coisa no palco, você é uma coisa fora. É o contexto, né? A pessoa que ela é o que ela é. Sim. Né? Então a sua postura, exato. Tem pessoas que falam até que, tipo, o Instagram é o RG da internet, né? Você sabe de tudo, tipo, o que a pessoa faz, tudo pelo Instagram. Então tem que deixar o Instagram bonitinho. E o carisma conta muito no desfile, né? Sim. Conta. Cara, que o Brasil, o Alívio, fez a peneira parada. Fez a boa, hein? Fez uma boa. Trampar, hein? Vinte mil comentários. Dedo a dedo ali, ó, escolhendo. Lembrando que a biquíni é conjunto, né, Isa? É, é conjunto. A gente tá avaliando mais do que o físico. É, até porque o pessoal fica com muita dúvida. Nossa, mas... No palco, né? Mas avalia cabelo, avalia... Sim, avalia tudo, porque a biquíni é conjunto. Ela vem de uma modelo. Ela foi criada ali porque era a competição Modern Search no Olimpia. E de lá, criou a categoria biquíni. Então a ideia é ter... Você ter um aspecto que... Bonita, né? Beleza. É, da beleza, tudo. Cabelo. Então tudo isso conta. O desfile, o carisma. Então por isso que a gente avalia tudo isso. Por isso tudo isso é avaliado no dia do palco. Sim, é tudo empacotado, né? É uma modelo que tem esse estilo de vida. Um corpo atlético. Tem um corpo atlético, tá? A próxima também tem 23. É a Sofia Teixeira. Também tem um histórico, ó. Sete vezes top 1. Sim. Eita. O nível subiu aí, hein? Muito bom. Pô, evolução. Olha o resumo. Deixa eu ver se tem um desfile. Olha o que a gente falou sobre os posts fixados, né? É muito mais fácil. Fica mais fácil. Fica muito. Fica muito. É. A linha dela tá muito bonita. Ela foi campeã top 1. Ela foi top 1 junior no Vice. Nesse, nesse manso, eu conto este campeão, né? E no Arnold, ela também foi top 1 na Junior, na Novaes. Aqui é a foto, né? É a foto, né? Acho que você desceu mais um pouquinho nesse vídeo, que chegou ali nos campeonatos. Aí, esse aí. E aí, esse aí. A próxima é a Bruna Gegé, 22 anos. Top 2 Open no Manso Contest de Maceió, a galera de São Paulo. Ela foi top 6 no Manso World campeãs. Esse campeão é. Olha a qualidade desse vídeo. É do... Acho que é do... Yuto? É. Ou do... O Start, que é o seu dos dois. Isa, tem alguma regra em relação ao tamanho do cabelo? É... Não pode cobrir o glúteo. Tá. É a linha máxima ali, dois dedos, assim, no... Do biquíni. De trás. Sim. E não pode cobrir o posterior de ombro. Tá. Porque a de costas tem que cobrir o posterior de ombro. E glúteo, tudo. Então, aqui, ela poderia ser um pouquinho mais curta. Mais curta. Ou ela só levantar um pouquinho mais. E é só gota já marcada. É. E aí, no caso, se o cabelo for maior, ela pode jogar pra frente ou na pose de costas tem que estar pra trás? Tem. Não. É obrigatório ter de costas. Tem que estar pra trás. Tem que estar pra trás. Só nessa... Nessas viradinhas. A regra tampar as costas. Ah, então o cabelo não pode ser muito grande e nem muito volumoso, né? Que pode até esconder o shape. Se for muito volumoso, vai esconder o posterior de ombro. Não tem biquíni de cabelo curto? Tem, mas... Aí, nesse caso, as costas. É, também é uma estratégia, né? O meu é o uso pra esconder também. Sim. Boa. Estratégia. Estratégia. Ela tem que fazer isso. Aí, o lifestyle é o 22. 22 anos. É. E o abdômen? O abdômen, tipo, não pode ser muito agressivo também, né? Não. Não pode fazer vácuo, que as minhas confundem muito. O abdômen dela chama bastante tensão, né? É, ela tem abdômen forte. Chama bastante tensão, né? O abdômen, tipo, hipertrofiado, sabe? Ó, coloca de novo no vídeo lá, ô, Braguinha. Tipo, ó, mano, eu fiquei pressionando bastante tensão no abdômen dela ali, porque chama bastante tensão. Não, mas não tá sendo hipertrofiado, não. Os gominhos aparecendo, né? É. Ok. Tem que ser um shape bem equilibrado pra biquíni, né? Nenhum músculo pode chamar mais atenção. É. Não pode ter nada chamar mais atenção. Se ela entra no palco, não pode... Nossa, o ombro dela é muito grande. Porque, como é que as meninas estavam pensando, nossa, tem que ter muito ombro. Mas não, se você entra no palco, seu ombro chama mais atenção do que tudo, não tá. Certo. Então, tipo, uma dica pra ela é tomar cuidado com o abdômen, certo? É, abdômen e o blush dela tá no volume bom pra proporção dela. Aumentar... É isso que eu ia falar. Depende desse conjunto, não. Mas depende de como o conjunto todo foi evoluindo. Mas aqui tá... O quadríceps tá bem... O quadríceps tá grande também, né? Porque tá vendo ali do lado o quadríceps saltando, então o quadríceps tá no limite. Certo. Aí eu já queria falar que o biquínel poderia subir, mas aqui não, terá. Que daí ia dar umas pés de cintura mais fina, né? Sim. Ah, essa daí ia... Eduarda Renz, 18 aninhos. Nossa, eu não vou começar a direita. Eduarda. Ela tem cara de baby, né? 18 anos. Ela tinha um monte de dúvida. Olha, eu olho assim, ela tem cara até de mais nova. Sim, é. Né? Muito baby. Bonita. 6 anos. 18. É, a gente falou que ela tem cara desde assim. Ah, tá. Ela também é daqui. É. Ela é daqui. Isso daqui acho que foi a primeira dela, né? Primeira e agora? Em off, né? É. Vídeo de 18 semanas, né? Então ainda tá em alta. Com 57 quilos aí. Ela vai competir dia 16 de novembro. Não lançou conta de trocar. Não tem post recente de shape, então? Porque ela deve estar já... É esse é o de julho. Só se tiver aqui... Ou às vezes tem atleta aqui na posta, né? Ah, tem atleta aqui. Escondi shape. Uhum. Acho que é o que tem agora. Quer ver os stories dela? Vamos curiar um pouco. As panquecas que salvam vidas. Esse é o que tem no palco. É aquela primeira só lá, né? É, sem fininha. Será que mais pra baixo eu não tenho ela no palco? Não, mas vamos ver se não tem no palco. É aquela primeira só lá, né? No palco, só é essa. Vídeo, acho que não tem, né? A Caísa quer ver vídeo. E tudo. Acho que ela só competiu uma vez, não foi? Ela competiu com 16 anos, em 2022. Ela pegou um top 2. Vê, às vezes tem um videozinho de palco. A segunda competição dela foi no ano passado, no Grand Prix no Sul. E o terceiro foi o Eduardo Correa Classic, em maio de 2023. E se ele tá me ganhando? Deixa eu ver. Tem. Será que eu tenho isso? Ela foi com a Olivia Amador em outubro de 2023. Ela pegou o top 1. Será que não tem no Reels? Tem ela com o 2º. Na aba de Reels, né? É mais fácil. Ah não, mas ela deixa alguns Reels ali, então. Ó, aquele ali é o Reels, ó. Ela, no cantinho ali. Será que não desfira? Aí. Ops. Aí, ó. Aí, ó. Boa. Você já percebe que ela é bem mais slim do que a outra, né? A outra tinha um volume bem maior. Esse aí, em junho de 2023, elas devem ter evoluído bastante, né? Essa daí... Você é brava, hein, também. É a Patrícia Souza, 22 anos de idade. Ela foi top 3 no Arnold Classic desse ano. A Carolzinha ali na foto. Ela tem uma linha muito boa. Caraca, sinistra, hein? 22 anos. É, tem uma densidade muscular maior. Mais tempo de 3 também, né? É. Mas você percebe que as meninas do 22, 22, 23, a densidade diferente das 16, 18. Sim, sim. Tá. A gente, eu vou pegar a Carol, eu acho. Sim. A característica também é a gente, né? Uhum. Mais ilustrante. Eu falo que são aquelas biquínis que a gente fala, um pouquinho vai pro wellness. Ah, é isso que eu ia falar agora. Um pouquinho mais de comida. Eu ia falar isso, mas eu vou falar merda. Não, mas tem a linha das mais fortinhas. Se ela, se ela dá uma forçada, ela vai pro wellness, não? É. Ah, se ela tá sofrendo muito, tá? Agora, assim. Agora, se ela tá comendo bem, tá com isso? É, né? Depende do contexto. É que, às vezes, a tueta, ela quer muito ficar naquela categoria, né? Tem isso também. Eu lembro que a Deborah era assim, né? Ela tava no biquíni, aí, tipo, foi lá e... Vou pro wellness. É, né? Forte. Sinistro. Quer ver mais alguma coisa aqui? Pode pôr essa do Arnold, aí. É vídeo no palco, não tem. Só aquele lá, eu acho. Ah, tem 22? 22, né? Acho que vídeo no palco é só esse aqui, ó. Ali ficou o front? Ah, tá, é. Essa é a Ana Felício, de 18 anos. Bem novinho. Bem novinho. Bem novinho, não sei o que? É. É, olha lá aí. Cinturinha também. Cinturinha também. Cinturinha. Pra tirar três? Tira três? Tem que tirar três? Tira, dessas oito, tirar três. Calma, Isa. É só tirar três, deixar cinco. É isso aí, quais são as cinco agora que a gente vai escolher pra fazer? Vai ter que ter uma reuniãozinha ou já vai ter que ter uma reuniãozinha, né? Eu já tenho a minha em mente, eu tenho a minha em mente, eu tenho cinco, eu tenho uma, por favor. Depois de muita martelada na cabeça, a fumacinha saindo, as cinco selecionadas. Pra próxima etapa. Lembrando que a próxima fase, o próximo vídeo, será a avaliação física presencial aqui no CT, com presença de Donaire e Marcelo Cruz. E Isa Piscina. Sim, sim, eu falo, além dessa bancada aqui, teremos dois olhares técnicos, né, bem técnicos do esporte, pra daí de fato escolher quem vai ser a nova atleta de base. Será que vai ser uma, duas? Exato, fica aí o questionamento. Vamos ver. Vamos lá, qual que foi a primeira escolhida? Ana. Ana B. Ana Beskowitz. Ó, falando que Ana B. É, na próxima gravação ela vai ensinar a gente como que pronuncia o sobrenome dela, é melhor. A gente tá falando Ana B. É, Ana B. 16 anos, é a mais nova. 16 anos. É a mais nova. O que que chama a dança nela, Isa? Por ela ser mais nova e ela tem uma linha muito bonita, então ela, assim, é o que eu pensei, né? Eu tô pensando assim, vamos lá, se ela quiser ganhar o Olympia ali com 22, ela tem seis anos ainda. Olha aí, ela tem muito tempo. Nossa, nossa. Top. Não que ela precise ganhar o Olympia com 22, gente, pra ter uma ideia. Pra ter uma ideia. Porque eu, quando eu comecei, coloquei na cabeça, quem era mais nova a ganhar o Olympia? Ah, eu quero bater ela. Entendeu? Interessante. Então, a Ana já tá na lista. Tá na listinha aí, ó, parabéns. Vamos lá. Se prepara pra vir pro CT. É, ó, pra conhecer o quiz. Bem, segundo a escolhida? Sofia Teixeira. Sofia Teixeira. Sofia Teixeira, de 23 anos. É a mais velha da lista, então, das escolhidas? É a mais velha da lista. A gente saiu da mais nova pra mais velha. É. Mas é interessante. É mais velha. Interessante. A linha dela é muito boa, glúteo, cintura, ombro. Sim. Eduarda. Eduarda Renza, terceira. Eduarda é novinha também, né? É, 18 anos. Então, fiz o que dá pra mudar bem aí pro time de base. Sim. A quarta? Patrícia. A Patrícia Souza. Patrícia Souza. É, a Patrícia... A Patrícia tem 22 anos. Tem um glúteo muito bom. Uma linha muito bonita também. E a última escolhida? Ana Felícia. Também é bem novinha. 18 anos. Tope, caraca. Tinha de peso, hein? Não, e puderam perceber que a maioria ali, né? Uma de 16, duas de 18, né? 22 e 23. Sim. Dentro do limite da idade. Mas a juventude tá vindo muito forte. Muito forte, mano. Ansiosa pra ver essas meninas aqui, você tem. Pessoalmente. Sim. E a galera que tá em casa assistindo, deixe aí nos comentários também quais atletas vocês mais gostaram, né? Sim. Verdade. E acompanhe, né? Que o próximo vídeo aí vocês vão poder presenciar, visualizar, né? Assistir a avaliação física presencialmente. É isso. É tipo a torcida das meninas aí. Deixa o comentário aí, ó. A Ana, a Sofia. A gente vai estar de ouro também. Exato. Qualquer popularidade de cada uma, né? Dos seguidores. Comenta aí pra fazer aquele barulho, né? Já chega já fazendo um barulho aí. Já tem aquela mídia. E é isso, oportunidade de ouro, né, gente? No início da carreira, você fazer parte de uma empresa tão nomeada que nem Integral Médica. Eu acho que é o sonho de qualquer atleta, né? Com certeza. E com todo o suporte que vai ter, né? Com os profissionais, a experiência, enfim, ela vai ter acesso a tudo. É isso aí? É isso, né, galera? Marcha. Top. É isso. Parabéns a todas as atletas. Obrigado aí, Braguinha. Obrigado, Integral. Obrigado, Consciência. Obrigado, Inissa. Tamo junto. Marcha. Bora pro próximo, hein? Já fica de olho. Tchau, 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 tchau.